Da casa de vocês, aqui, do meu lado, porque eu sempre conto essa história, mas tava de boa pra esse cara. Se alguém tiver filmando, eu quero sacanhar o Gustavo Borges. Eu quero sacanhar o Gustavo Borges, vou pedir perdão pra quebrar o protocolo da palestra. Porque eu não posso perder a oportunidade. Sacanhar o Gustavo, né, um pouquinho? Gustavo Borges, eu estou na palestra aqui em Salvador, na Seja. Ao lado de o Edivaldo Valério, eu tô contando pra eles que os melhores nadadores, eles abrem o revezamento e fecham o revezamento. Obrigado.